Bom pessoal, questão desafio bem bacana, chamada o menino, os tênis e os apitos. Desde já peço o like de vocês e vamos à questão. Observe as quatro equações abaixo, a partir das quais você pode identificar que cada figura, menino, tênis e apitos, possui um valor diferente. Seu desafio é descobrir qual é o resultado da última equação. Então, preste muita atenção, pois os detalhes fazem toda a diferença, ou seja, é uma questão que temos que prestar atenção aos detalhes. Vamos começar aqui pela primeira linha, essa que tem os pares de tênis. Observe que a figura é igual, então eu chamei cada par de tênis de x e igualei x mais x mais x igual a 30, 3x igual a 30, x igual a 10. Ou seja, o par de tênis, que significa dois tênis, tem o valor 10. Vamos agora aqui na nossa segunda linha. Temos um par de tênis, 10, e duas figuras do menino, y mais y. Isso tudo tem que ser igual a 20. Fazendo a operação matemática, 2y é igual a 10, y é igual a 5. Agora, essa figura tem um detalhe, que quando você analisa todas as figuras, observe, o menino com o apito no pescoço, está vendo? O apito no pescoço vale 5. Por que eu fiz questão de registrar este detalhe? Pois na última linha, o menino está sem o apito no pescoço. Então, todos os detalhes fazem a diferença. Vamos agora para a terceira linha aqui. Você tem o menino com o apito no pescoço. E você tem, cada figura dessa aqui, tem dois apitos, está vendo? Observe aqui a pontinha, isso aqui significa um apito, e esse aqui dois apitos. Observe a diferença por debaixo, está vendo? Então, você tem 5, que é a figura do menino com o apito, que a gente já calculou, mais 2y, mais 2y, igual a 13. Os 2y, galera, é porque são dois apitos, está vendo? Observe o desenho, observe aqui que você tem dois apitos. Por isso, você tem que prestar atenção no detalhe. Quando você fizer essa operação matemática, você vai ter que 4z é igual a 8, z é igual a 2. Ou seja, o apito, ele vale 2. Se o apito vale 2 e o menino com o apito vale 5, o menino sem o apito vale 3. Concordam? Então, observe, nessa figura aqui, nessa figura, tem um menino com o apito, ele vale 5. Se o apito vale 2, nessa figura aqui final, esse menino tem que valer apenas 3, porque observe o detalhe, ele está sem o apito na jaqueta. Então, vamos à conta final. Agora, nesta última linha aqui, tem outro detalhe, galera. Está vendo esse tênis aqui? Não tem um par, tem apenas um tênis. Não tem o par de tênis. Então, se o par de tênis vale 10, um tênis tem que valer metade. Está vendo? O par de tênis está aqui na cor azul, só que ele tem que valer metade. Por quê? Porque temos apenas um tênis. Aí, a segunda figura é a do menino sem o apito, que vale 3, conforme a gente calculou. E a terceira figura é apenas o apito, que nós calculamos que vale 2. Agora, outro detalhe dessa questão é que você tem uma multiplicação. E quando você tem uma multiplicação, você faz primeiro a multiplicação e depois a soma. Então, a sua conta fica 5 mais 6. Resposta final, 11. Essa é a resposta final do nosso desafio. Esta operação da quarta linha tem o valor 11. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução, que tenha ficado claro. Se inscrevam no canal para dar aquela força. Um grande abraço e até a próxima.